Pessoal, bom dia! Aqui quem fala é o Vitor da garagem MaxTorque. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais um javali, um belíssimo javali por sinal. Esse carro é de cliente, tá aqui pra fazer bastante coisa, vamos dar vida novamente a ele. Vocês podem ver, o jipe foi aí reformado, tem muito bem cuidado, o motor foi feito, bomba injetora nova, feita por mim. E agora o carro tá aqui pra fazer uns detalhes finais pra voltar a andar. Como vocês podem ver, ele tá bem desmontado, o motor novo. Há vários detalhezinhos que eu vou ter que ir acertando, desde o chassi dele até o teto, vamos assim dizer. No mais, eu vou dar prosseguimento aqui, mostrar um pouco o jipe, mostrar os serviços que eu vou ter que fazer e conforme eu for fazendo os serviços eu vou mostrando e dando inclusive boas dicas e alguns ensinamentos pra vocês que assim como eu, tem gasolina correndo nas veias. Vamos lá, um dos detalhes que eu vou ter que, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é acertar esse alternador. Como vocês podem ver, ele tá completamente solto. Vou ter que fazer o suporte dele, bem feitinho. Alinhar aqui, ó, o segredo. Tem que alinhar sempre, ó, com as outras polias do motor. Senão, a correia come ou então pula a correia. Tem que ficar perfeitamente alinhado. Seja bomba de direção hidráulica ou, inclusive a bomba de direção dele tá ali, eu vou parafusar a bomba do outro lado primeiro. Pra mim poder fazer o alinhamento das polias. Senão eu vou ter que fazer calço pra jogar a bomba pra direita, pra frente ou pra trás pra alinhar com a polia do motor e com a polia da bomba d'água e consequentemente o alternador. O radiador, como vocês podem ver, tá meio surradinho. A tampinha dele já era. A tampinha tá bem... Até a boca não tá muito boa. Até ruim de tirar a tampa. A tampinha já era. Vamos pôr uma tampinha nova. Reformar esse radiador todo. E eu vou fazer também uma videoaula explicando bem o conceito de radiador pra vocês. E alguns defeitos que são muito comuns em carros antigos. Muito comuns mesmo. Bomba injetora nova. Tá faltando alguns canos. Eu vou fazer tudo. Turbina eu vou trocar. Turbina eu vou trocar. Motor tá bom. Bicos são novos. Dá uma olhadinha por dentro do jipão. Ó. Câmbio novo. Arranque. Tem que fazer um ajustezinho ali no arranque. Fazer um adaptadorzinho porque ele tá pegando no volante. A bomba de direção hidráulica tá lá. Painel do jipe. Tá com essa luna aqui. Eu tô cobrindo ele porque ele tá sem capota. Pra não ficar no tempo. No fim do dia aí a gente cobre o jipe. Ó o stepzinho original ainda. Muito legal isso ó. Pneu original de fábrica. Rodo rural 600 por 16. Faltando também farol. Certo? Eu vou ter que parafusar. Tá tudo. O dono do jipe trouxe tudo pra mim. Tá ali o farol. O suporte original. Eu vou ter que parafusar depois o suporte. Parafusar o farol. Fazer a elétrica dele. Mais um takezinho aí no jipão. Que é muito bonito mesmo. E é isso aí. Vamos que vamos. E em breve vai tá rodando esse carrão aí. Beleza? Valeu. Um abraço. Tchau.